Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, tá? Espero que vocês recebam o nosso grupo. Eu sou o professor Rogério Santana, deixa eu ver se eu mostro a minha face escondida aí, né? Sou o professor Rogério Santana, hoje nós estamos na terceira reunião do grupo do GeoGebra UFC, temos a presença do professor Delano, lá de Portugal, ele está aqui nos visitando, é uma aquisição do nosso grupo, e eu vou passar a palavra primeiro para o Delano se apresentar para o povo, e daí depois a gente já passa a palavra para o João Neto, que ele vai fazer uma fala, e daí nós vamos dar a apresentação do Daniel. Ok? Então, Delano, se apresente, fique à vontade. Bom, meu nome é Delano Klinger, faço doutorado aqui em Portugal em multimédia em educação, mais precisamente, né, eu mexo com ambientes de multimídia, ao qual, certo, eu vou utilizar o Telemeios, o GeoGebra, e ancorado pela sequência FEDAT, e a disciplina Geometria Analítica com abordagem vetorial, ok? Eu vou fazer quatro cenários envolvendo isso. Sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, ok? E sou orientado por uma professora Tereza Bittencourt, aqui da Universidade de Portugal, aqui de Aveiro, e pelo professor Hermine Borges Neto. Pronto, só isso. Ok. O Delano, ele é professor da área de matemática, tá? Está fazendo o doutorado, né, aí em Portugal, e ele é um conhecedor também do GeoGebra, né? Trabalhou, trabalha como laboratório de multimédia, com o professor Hermínia também, é um colaborador do multimédia, tá? Então, hoje fique à vontade, tá certo? Então, seja bem-vindo, e que sempre possa estar com a gente aqui colaborando, tá? Então, agora eu vou passar a palavra... Ô Rogério, eu só queria depois saber o que... Um resumo, né, bem sintético do que foi feito nas duas reuniões, para poder... Tá bom, tá bom. Então, eu vou passar agora a palavra ao João Neto, né? Então, João, se você puder apresentar e mostrar para o pessoal o espaço do GeoGebra, para a gente compartilhar, fique à vontade. Pois não, Rogério. Bem, pessoal, assim, nós temos... O GeoGebra que oferece um espaço virtual, né? Que é um ambiente, é um ambiente que nós pudermos... Nesse ambiente a gente pode interagir, certo? Colocar nossos trabalhos, fazer nossas discussões, ok? E eu vou subir aqui, eu vou só compartilhar aqui a minha tela, para mostrar para vocês como acessar esse ambiente, né? Tanto como acessar, como fazer o cadastro. Tá? Só um instante aqui que eu vou compartilhar, tá? A minha tela inteira. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto, então... Bem, como é que faz para acessar esse ambiente, né? Primeiramente, você abre o seu browser, né? E coloca aqui GeoGebra na... Você coloca GeoGebra.org, tá? Como eu acessei aqui, é o GeoGebra.org. Então, você tem um ambiente aqui. E nesse ambiente, a primeira coisa que você vai tentar fazer é justamente o seu cadastro, né? E para isso, eu vou sair aqui só para que fique... Para ficar mais didático, né? Eu estou aqui no meu usuário, ó. Vocês podem ver que eu estou no meu usuário, já logado. Vamos ver como é que eu saí aqui. O João deve ter dado uma caída agora. Ele estava tentando acessar. E eu vou segurar um pouquinho a fala aqui para ver se ele consegue retornar a tempo, né? Porque é importante a gente mostrar esse espaço que está feito do GeoGebra, até porque a gente pode trabalhar no Playroom do GeoGebra, a gente pode trabalhar as ferramentas do MIT juntamente com ele, tá? Então, essa é uma possibilidade interessante a gente poder fazer as atividades. Ele retornou agora. João, eu passo a palavra para você. Bom, desculpa aí, é porque eu acabei me enganando aqui. Vou tentar acessar o ambiente, né? Como eu acabei, eu venho aqui e coloco... Deixa eu colocar no usuário. Esse fato. Eu acho que como eu estou conectado... Estou colocando... Vai compartilhar até o novo, irmão, que é do grupo. Vou compartilhar. Eu vou colocar o link do grupo no chat. Tá? 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 Só tentando compartilhar aqui, porque a gente tem um conflito aqui com... Está bastante, tá? João. Oi. Aqui, quando eu abro também, ele já entra logado, já. Já está logado. Quando eu abro aqui a página de Algebra, ele já aparece o meu login do Google lá. Eu geralmente não saio. Eu fecho o programa, mas ele continua logado quando eu entro de novo. Justamente é porque, como eu tenho três usuários, aí, às vezes, ele dá problema de sincronização, né? E quando eu estou logado, aí, às vezes, como eu estou logado aqui no Meet, aí, muitas vezes, ele dá problema. Mas eu estou tentando entrar aqui novamente. Só um instante. Está pedindo para eu fazer login novamente. Só um instante, tá? Só um instante. Já entra logado. Eu vou compartilhar aqui novamente. Mas não tem erro, não. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar agora? Pronto, né? Então, aqui, vocês, primeiramente, como eu havia falado, vocês vão entrar nesse ambiente aqui, geogiebra.org, né? Você digita lá na barra de endereços do browser e você vai acessar esse ambiente aqui. Ou seja, não precisa você ter uma conta, necessariamente, para você acessar o ambiente, não. Mas para você acessar algumas funcionalidades do ambiente, que é o que a gente quer propor aqui, é interessante que vocês criem uma conta, tá? Então, quando você vem aqui do lado, quando você tem uma parte aqui do lado direito, e vocês estão vendo aqui o meu rosto, no caso, eu já estou logado. Mas aqui tem uma, tem uma, para quem não está, para quem não tem conta ainda, aparece a opção entrar, né? Tá? Entrar ou criar conta. Você clica aqui, ele vai pedir um e-mail, aí você dá o seu e-mail, coloca o seu e-mail, né? Cria uma senha, e aí ele vai, você vai ter que entrar no seu e-mail para poder validar o seu acesso. Tá certo? Depois de validado, aí tudo bem, você vai estar logado lá no ambiente normal, porque eu estou aqui agora, tá? E aí, nós temos aqui, quando você clica aqui, por exemplo, eu estou clicando aqui no meu, no meu usuário aqui, tá? Especificamente. Certo? Aí vai aparecer o meu ambiente de trabalho, o meu perfil aqui, tá? É uma zona de interação, que vocês têm o quê? Aqui nesse ambiente, você tem a opção favoritos, aqui você pode salvar os trabalhos favoritos que você encontra no ambiente, você tem uma opção para salvar, vou dar um exemplo, vou aqui no, vou aqui no início, né? Voltei lá de novo para o início, bastando clicar aqui nessa guia início, tá? Quando eu venho nessa parte aqui de materiais, por exemplo, eu cheguei aqui em superfícies quadras, que é um material de alguém que, de uma pessoa, dessa pessoa aqui, Ricardo, desse Ricardo aqui, né, que é o autor. Então, aqui, por exemplo, eu posso, nesses três pontinhos aqui, eu posso, eu posso, incluir os favoritos, tá vendo? opção, né? Então, eu posso sair navegando pelos materiais existentes no GeoGebra, nesse ambiente virtual, e posso, por exemplo, incluir os favoritos. Aqui, aqui, no caso, são os meus favoritos, tá certo? Bem, além disso aqui, eu tenho o quê? voltando para cá, né? Eu tenho a timeline, a timeline corresponde às atividades que você vem fazendo, ele sempre vai registrando, no caso aqui, eu fiz a rotação acelerada, né, essa rotação aqui, então, como eu trabalhei dela e coloquei no ambiente, ele já registra aqui, tá certo? Tem pessoas que você pode seguir, tá certo? Aqui, toda vida que você encontra pessoas que têm trabalhos interessantes, né, aqui do próprio grupo, inclusive, você pode seguir através de pessoas. E tem onde nós queríamos chegar, o professor Rogério queria falar, que era a questão dos grupos, tá? Foi criado um grupo específico para a nossa turma, tá certo? E para que você entre no grupo, você precisa justamente fazer esse primeiro passo, que é criar o login, né? Você ter acesso ao ambiente. Depois que você tem acesso ao ambiente, tá aqui, ó, nós temos esse grupo aqui, foi criado o grupo GeoGepo FC, vou clicar aqui nele, e eu vou já dizer como é que vocês entram. Um instante, um problema aqui foi na página, de novo, só um instante. Acho que deu uma estabilidade aqui no sistema, não sei porquê, mas... Pronto, aqui tem uns grupos, tá certo? Para que vocês entrem nos grupos, o que é que você precisa fazer, tá? Você precisa... Eu vou passar aqui no WhatsApp novamente um link, né? Depois que você fez o login, você acessa esse link, e quando você acessar o link, ele vai pedir um código, que é um código em letras e números maiúsculares, né? Que é justamente o código do grupo, tá? Eu não estou conseguindo acessar agora, porque eu acredito que deu uma estabilidade aqui nessa questão, deu uma confusão aqui nos... Pronto, acessei agora, foi só uma estabilidade do próprio sistema. Pronto, quando você acessa o link do grupo, que eu vou, eu vou inclusive compartilhar, que é esse link aqui que eu estou mostrando, ele vai pedir justamente esse código, D-E-S-P-U-V. Quando você digita esse código, você já passa a ser um membro do grupo. No caso aqui, ó, já está eu, o professor Daniel, e o professor Rogério, tá certo? Todos na condição aqui de proprietário. Ou seja, tem todas as, tem todas as credenciais para mexer aqui no que quiser. E aqui você, aqui no caso, nós ainda não interagimos, né? Mas aqui a gente pode fazer um repositório dos materiais. Quando a gente coloca um material aqui, esse material, ele pode ser trabalhado com todo o grupo. Ok? E aqui nós temos outras, outras guias aqui, que a gente pode interagir, né? Nessa questão de feedback, etc e tal, com relação às... E essa outra aqui, primeira que eu não falei, as postagens, né? Tá bom? Como o grupo surgiu agora e a gente não fez nada ainda, teoricamente, não tem nada. Mas aqui a tendência é, à medida que alguém for postando algum trabalho, essa área aqui, ela vai sendo preenchida. Tá certo? E era só isso. Alguma dúvida com relação, assim, à criação, a entrar nesse link? Eu vou postar o link aqui, vamos ver se eu posto logo aqui o link. Professor Rogério, seria bom que as pessoas já tentassem fazer o cadastro agora ou deixar para depois? Não, eu acho que pode deixar para o pessoal ciente de que já temos um grupo já no GeoGebra, que se chama GeoGebra UFC 2021, tá certo? Se pode colocar o link no chat e também no WhatsApp. E daí as pessoas, elas façam para entrar, o código é VSPUV, tá certo? Para você se associar. Então, eu acho que fica esse aviso para que as pessoas possam ir entrando, né? Está um pouquinho instável, mas está tranquilo. Eu consegui entrar agora, deixei uma mensagem de boa tarde para os amigos, tá certo? Então, eu acho que é isso, tá certo? Então, o João Neto, ele desenvolveu essa ação. Eu até vou pedir para o João que as atividades que ele desenvolveu para a apresentação passada sobre controles deslizantes, se possível, ele colocasse nos materiais do grupo GeoGebra, tá? E hoje nós vamos continuar com o Daniel, porque a Italana falou que lá para duas e meia, mais ou menos, que ela está chegando, né? Que ela dá aula nesse horário e daí, depois que ela termina a aula, daí que ela tem possibilidade de acesso. Mas aí, o Daniel, na aula passada, se prontificou a continuar as ações sobre controles deslizantes e a realização de atividades voltadas ao ensino de física, tá? Então, Daniel, eu passo para você, tá? Tá bem, tá bem, professor. Obrigado. De nada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel, sou professor da rede básica de ensino aqui no estado de Ceará, né? Trabalho atualmente no CAIC de Maranguato. E o GeoGebra, eu gosto bastante desse software, eu conheci ele em 2008, mais ou menos. E desde lá, eu venho tentando aprender ele, né? De maneira solitária, até mais ou menos 2017, final de 2017, início de 2018, quando eu conheci um grupo, o curso de GeoGebra, né? Da Universidade Estadual do Paraná. E aí, a partir de então, eu fiz a primeira edição do curso, né? Naquela data. Quer dizer, a primeira, na décima sexta edição. E fui convidado a ser um dos professores do curso, né? E estou lá desde então. Pois bem, então, para continuar a nossa apresentação aqui da aula passada, eu, sobre o tema física, Na parte da física, eu escolhi a lei de Rook, né? Para fazer uma pequena apresentação que a gente vai iniciar agora. Deixa eu transmitir aqui minha tela. Acho que todo mundo está me ouvindo bem. mas deixa eu abrir aqui novamente o PowerPoint, porque... Acontece. Enquanto ele vai abrindo aí, o Daniel vai abrindo, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? O grupo aqui tem por finalidade aprendizagem do GeoGebra, aprendizagem do ensino de matemática, aprendizagem do ensino de física, tá? Nosso objetivo é a construção de um banco de dados para se trabalhar com ensino de matemática, ensino de física, tá? E discutir as questões educacionais, tá? Então, as pessoas estão aqui todas aprendendo, tá? Todos nós estamos aprendendo esse processo, tá? No momento, o foco tem sido a preparação de atividades de física, tá? utilizando o GeoGebra, mas depois, com o tempo, a ideia é a gente criar, tá? Um espaço em que estudantes e professores da UFC possam utilizar em suas aulas, tá? De física, de matemática, seja na escola pública, seja na universidade. Então, a ideia nossa é a gente criar esse grupo. Então, aqui estão presentes vários professores hoje, o professor Aplânio, o professor Nildo, que deram inicialmente a ideia, eu, professor Rogério, a professora Mazé, o professor Hermínio, ele participa das nossas discussões, tá? Então, a gente está formando um grupo e eu gostaria que todos fossem bem-vindos. Agora que nosso colega conseguiu abrir, que eu falei bastante já, enrolando vocês até que ele conseguisse abrir, eu passo a palavra para o Daniel. Bacana. Pode falar, Daniel. Pois bem, então, gente, nesse primeiro momento, nessa primeira situação aqui, eu vou só dar uma prévia aqui do que seria a lei de Huck, para a gente não ficar muito perdido, né? Claro, tem vários... Tudo bom, Daniel. Daniel, eu vou só avisar uma coisa. Pode ficar também bem à vontade, que todos nós somos também professores, né? Então, tenta falar da forma mais natural possível, tá bom? Bacana. Aqui a gente pode errar, tá certo? Aqui a gente pode errar, tá? A gente não pode errar com o nosso aluno, mas aqui a gente pode errar. Bacana. Ok? Pois bem, então, gente, eu trago aqui a lei de Huck, né? O objetivo aqui de abordar essa lei aqui é permitir a construção de situações de ensino, como o professor bem colocou, para que os alunos possam se debruçar sobre essa situação de ensino com o objetivo principal da aprendizagem, né? Aí a gente sabe que a lei de Huck, ela trabalha com a situação da força elástica, né? Como nós podemos ver, a situação de uma mola, né? Que ela pode ser comprimida ou distendida, né? Exercendo aí uma força sobre um bloco, né? Gerando aí a chamada força elástica, né? E a intensidade dessa força, né? Ela é proporcional à deformação da mola, né? Dada por essa por essa equação aqui, né? Que a força elástica é igual a K, que é a constante da mola, constante de resistência da mola, vezes a deformação dela, né? Como nós já vimos. Pois bem, nós temos a nossa fórmula aqui, né? A força elástica, ela é dada em newtons, né? A constante da mola, que é a resistência que a mola tem de ser comprimida distendida, é dada em newtons por metro. X é a deformação da mola em metros, né? E a gente tem como essa força, ela é diretamente proporcional à deformação, o gráfico dessa força, tendo o eixo horizontal como a deformação da mola e o eixo vertical, a força aplicada nela, vai ser uma reta, né? E a área abaixo dessa curva, né? Nos dá aqui a energia, a energia potencial elástica, né? Da mola, a área do gráfico sobre essa curva. Aí a gente tem aqui que é quando a força elástica de resistência, né? A mola, ela sendo alongada ou comprimida, né? O trabalho, ele é menor do que zero. E quando a força elástica é motora, ou seja, quando a mola estiver voltando para a posição inicial, né? O trabalho dessa força é positivo, né? Mas bem, aí nós vamos realizar a construção dessa situação da GeoGebra, né? E o objetivo da construção é além do objetivo principal, que é gerar uma situação de aprendizado para os alunos, o objetivo que está também como pano de fundo disso tudo é explorar os aspectos aí, vários aspectos do software GeoGebra, por exemplo, trabalhar com imagens animadas, né? Trabalhar com um pouquinho com a escrita básica do LaTeX, né? Realizar comando de, os comandos de interdependência de objetos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Explorar algumas propriedades, alguns aspectos da aba avançada do GeoGebra, se familiarizar com os controles deslizantes que foi visto na última aula, né? e apresentar também aí algumas formas de aplicar os vetores, alguma coisa nesse sentido. E talvez o principal disso, né? É mostrar aqui a visualização, né? Das construções interligadas por mais de uma janela, né? Aí aqui a gente tem um GIF, né? Um GIF animado que pode ser criado diretamente do GeoGebra, como o João mostrou para a gente na aula passada, uma prévia aqui da nossa construção, né? Sobre a lei de Hooke, né? Uma força aplicada aqui numa mola de compressão ou de extensão, a partir de dependência aqui dos controles deslizantes, né? Que é a força aplicada na mola e a constante de deformação da mola sendo variada, né? Pois bem, aqui tem os passos da construção, né? Como eu vou apresentar agora, é capaz de as pessoas querem acompanhar direitinho e tal, eu vou disponibilizar o slide depois para que esses passos aqui possam ser tentados depois por quem tiver interesse, né? E chegar ao mesmo resultado, né? Esses aqui foram os passos dados. Pois bem, é isso. Aí agora a gente vai para a construção propriamente dita, né? Eu vou sair dessa janela e abrir a do GeoGebra novamente para a gente para a gente dar continuidade. se alguém tiver alguma colocação nesse meio-termo, pode ficar à vontade, gente. Deixa eu ver aqui se o... se eu já posso... Ok, pessoal. Ok. Alguma pergunta, algum questionamento para o Daniel? se tiver nesse momento aí é para o professor Afrânio, o Lucio professor de física, né? Eu... não entendo muito bem. Que é isso, rapaz? Você está... Você deu uma aula de Lady Hook tão boa ou melhor do que qualquer professor de física por aí, viu? Parabéns. Obrigado. Ótimo, continue, cara. Está tudo tranquilo. Parabéns. abrir aqui a janela do GeoGebra para ver se agora dá para compartilhar. Porque às vezes eu tenho que sair e entrar na... Ah, deu certo. Deu certo. Então, vamos lá, né? Eu queria saber se o tamanho da fonte, se está tudo bem aí para todo mundo enxergar ou se eu tenho que aumentar um pouquinho. Só trocar aqui para o mouse. O tamanho da fonte está bom? Gente, por favor. Para mim, está bom aqui. Eu estou enxergando ruim, mas está bom. Qualquer coisa, eu aumento aqui. Então, gente, o primeiro passo para realizar aquela construção, o primeiro passo vai ser o seguinte. A gente vai inserir uma imagem, a imagem da mola, que ela vai ser o nosso objeto de onde a gente vai fazer a teorização da situação como um todo. Então, a gente vem aqui na parte do menu, como a gente viu na última aula, a inserir imagem. A gente escolhe a imagem de arquivo. Eu peguei essa imagem da internet, recortei ela no pente para não ficar muito desproporcional, recortei no pente. Pois bem, é colocado, feito a imagem aqui, inserida a imagem da mola, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar ela no local que a gente deseja. Nessa nossa situação aqui, eu vou centralizar esse ponto, você pode perceber aqui na janela de álgebra que tem dois pontos, o ponto A e o ponto B, que são a extremidade esquerda e a extremidade direita, respectivamente, da mola. Então, eu vou centralizar, vou apagar as coordenadas do ponto A e vou centralizar ele no 0,0, na origem do sistema cartesiano. Esse ponto. Pronto, né? Aí, o outro ponto, o ponto B, que é a extremidade direita da mola, eu vou centralizar ela onde eu achar que seja conveniente. Por exemplo, eu vou centralizar aqui no X,16 e o Y,0. eu vou colocar ela nessa posição, né? Só dar um zoom aqui para ficar a imagem melhor aqui para todo mundo. Pois bem, feito essa centralização, para que os eixos coordenados possam nos auxiliar com o encaixe do objeto, o que a gente vai fazer? A gente agora, a gente vai definir, a gente vai dar um clique, né? Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos em propriedade, né? Aí, aqui em propriedade, a gente vai em posição, na posição do objeto. Aí, a gente percebe aqui que tem o ponto A e o ponto B indicando o canto inferior esquerdo e o canto inferior direito, né? Aí, aqui no canto 4, no canto superior direito, eu vou colocar o intervalo para o encaixe do desenho. Esse intervalo, ele vai ser importante mais na frente. Vou explicar por quê, né? Então, eu vou colocar ele, essa parte superior, essa parte bem aqui em cima, em 0,3. 0,3. Por que que... vocês perceberem, mas a mola deu uma alongada aqui, até chegar nessa posição do 3, né? Deixa eu apagar aqui o... as malhas, só para você ver, está bem em cima do 3, né? Por que que isso vai ser importante para a gente, né? Para os passos que a gente vai dar, é o seguinte, que eu vou explicar na sequência, né? Aí, primeiro, eu vou fazer um texto, né? eu vou escrever um textozinho aqui, né? Que é a parte aqui do LaTeX, né? Como a gente pode perceber. Vou marcar aqui, LaTeX. Aí, para a gente conseguir dar o Enter e pular para a linha de baixo, a gente delimita, a gente delimita a escrita, a letra, com o cifrão, né? Então, eu coloco o cifrão, a barra vertical, é ela que dá o espaço, né? O espaço entre uma palavra e outra. E... Vou colocar maiúscula. E de... Você percebe que ficou... Ficou junto, né? As letras, o que a gente vai fazer? A gente continua dando esse... Colocando esse espaço oblíquo, colocando essa travessão oblíquo, e ele... E o próprio sistema dá o espaçamento da letra, né? Aí eu fecho com o cifrão, porque se eu não fechar, na hora que eu colocar o enter, deixa eu aumentar aqui, pode ser que não esteja sendo visto. Se eu não colocar o cifrão, na hora que eu der o enter, mesmo escrevendo, a próxima palavra que eu escrever, ela segue na frente, e eu não quero. E essa próxima palavra vai ser a nossa equação, né? Que é a força, né? A lei de Hunt, menos, né? A constante, vezes a deformação da mola, que a gente vai indicar por x. Pois bem, eu vou dar o enter, o enter aqui no processo, e eu vou só dar uma... Vou aplicar aqui um estilo aqui do texto, né? Eu vou... Tá muito pequeno, eu vou aumentar um pouquinho pra médio, eu clico com o botão direito no texto, né? Ó, aqui, deixa eu só colocar de novo aqui pra... Botão direito, propriedades, com o direito do mouse, aí texto, escolhi aqui o tamanho médio, e vou colocar o negrito. Aí eu vou aproveitar e vou... Vou aproveitar e vou só centralizar um pouquinho aqui. Pois bem, se a gente não coloca o cifrão, essa equação aí, ela teria... Ela teria aparecido na frente, na frente da palavra, que não é o nosso objetivo. Pois bem, aí agora, como a gente sabe que a força, ela é proporcional à deformação, né? E tem ainda o... Uma multiplicação por a constante da mola, nós vamos criar dois controles de deslizante, né? Pra essa equação. O primeiro controle de deslizante vai ser pra força, e o outro, que vai... Pra gente vai variar, né? E o outro, a constante de deformação, que é o K. Aqui é força, que é o... Colocar F pra força. O intervalo aqui é o que menos importa, a gente pode ir ajustando sem problema nenhum. Eu vou colocar dessa maneira, porque como eu já fiz, deixar 0,1 o incremento. Vou deixar dessa maneira, menos 50, mais 20. Qualquer coisa a gente volta e conserta, né? Eu vou deixar dessa maneira, porque eu já fiz, e sei que dessa maneira fica encaixado no que eu quero. Pois bem, agora vamos criar o controle de deslizante pra constante, a constante elástica da mola. Eu vou colocar o mínimo 0. Deixar o máximo aí 5, mesmo o incremento de 1, né? Vou só botão direito, vou desfixar, né? Porque às vezes a gente... Quando a gente cria o controle, ele fica fixo. Porque não permite fazer esses movimentos, né? Daqui a pouco a gente vai precisar disso, né? Aí feito isso, aí nós vamos criar agora dois pontos, né? Dois pontos nas extremidades da mola, na extremidade esquerda, na extremidade direita. Esses dois pontos, eles vão ser importantes pra aplicação aqui da força e pra orientação, né? Então, aqui na caixa de entrada, podia ser marcando aqui em cima, sem problema nenhum, mas se o ponto caísse em cima dos eixos coordenados, a gente não conseguiria tirar ele, a não ser se a gente desvinculasse do eixo, né? Então, eu acho melhor viver aqui. Então, o ponto C, né? Por que que foi importante, ainda há pouco, a gente colocar a posição da imagem, a altura dela no máximo, no ponto X0, que é esse ponto... Por que que foi importante a gente fazer isso aqui há pouco? Só mostrar aqui, ó. Por que que foi importante a gente colocar o tamanho máximo da imagem em 0, X0 e Y3, né? Que é a altura máxima. Por que, né? Porque a gente vai saber qual é, onde é que está a metade da imagem, né? A metade da imagem, se está entre 0 e 3, a metade é 1,5, né? Que vai ser as coordenadas do nosso ponto, né? X0 e 0,5. É 1,5. O GeoGebra entende a vírgula como um ponto. Aí tem isso, você percebeu, está em azulzinho aí a prévia do ponto que já criado, né? Que é a metade da imagem, né? Da metade da imagem. Aí lá do outro lado, ou seja, na outra extremidade, nós vamos criar outro ponto, né? Outro ponto, ponto D. O ponto D. Nós vamos escolher aqui o X do ponto D. Pode ser o próprio X aqui da imagem, né? Da, da... Onde está fixo aqui o canto inferior, 16 e a altura, como a gente já sabe, que é o Y, é 1,5. Isso aí é a prévia do ponto construído. Só que a gente percebe que, pelo menos, eu não gosto que fique dessa maneira. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ele um pouquinho para antes de 16, para ficar exatamente na dobra da mola, onde ela dá essa volta. Então eu vou aqui, ao invés de colocar 16, eu vou colocar 15, ponto 75. Pronto. Ele ficou no local, parece que ficou no local certinho, né? Está em azul aqui o posicionamento dele, né? Eu dou o enter aqui para ele. Aí, antes disso, eu vou aqui nessa propriedade do ponto e vou só trocar ele para vermelho. Eu cliquei com o botão direito no ponto, fim de propriedade. Aí, escolhi a cor vermelha e vou colocar o estilo dele do ponto, o estilo máximo, para ficar bem grossão o ponto. Aí, ao invés de fazer de novo para o ponto D, eu vou aqui, clico nessa ferramenta e escolho o estilo visual, né? Aí, clico no ponto C, ele copiou o estilo visual dele para o ponto C e clico no D, pronto. Tem um jeito, né? A gente ganha tempo agindo dessa maneira. Pois bem, aí agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai resolver essa equação aqui. força igual à constante elástica vezes X, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai isolar o X, né? Que consiste em passar a constante dividindo o R. Por quê? Porque agora a gente vai criar objetos e esses objetos, eles vão estar, todos eles, em função da variação da distância. Já que a força, ela é proporcional à deformação da mora, né? Então, aqui na caixa de entrada, nós vamos colocar XX, né? Por que XX para esse X aqui que é a deformação da mora? Porque o Geogevra, ele entende já no sistema dele que X já é uma atribuição para o eixo horizontal, as coordenadas das funções e tudo. Por isso que eu coloquei XX só para diferenciar, né? Podia ter sido qualquer letra, mas como a gente colocou uma deformação como sendo X, né? Aí, para não dar essa confusão, dupliquei o X para que o Geogevra não entenda que isso é... Veja que já está criada uma prévia aqui da função, né? Ele entende como uma função quadrática, né? O X tem essa atribuição no programa. Aí eu vou colocar, né? Menos F, né? Que eu estou isolando. Estou isolando o X nessa equação, menos F, dividido por K. Como o K ele vai passar dividindo, né? Eu já deixei o sinal negativo do K para o F, né? Podia ter sido o K sem colher o mesmo. Pois bem, a gente está percebendo aqui que esses dois controles deslizantes criados, do F e do K, eles vão ser importantes, né? Porque a partir do momento que eles variarem, vai variar também a posição, né? A deformação da mão. Aí você percebe aqui que os dois, aqui na janela de álgebra, eles entram como número, né? Colocando o mouse aqui ou dando um clique está a equação aí que foi montada, né? Pois bem, e feito isso, aí a gente vai dar o movimento para o ponto D, esse ponto aqui de vermelho. É esse ponto que ele vai servir para a gente fazer a deformação da mola, né? E aquele movimento que a gente viu no GIF animado. Então, para o ponto D, a gente já está vendo aqui as coordenadas dele, do ponto D, que está aí as coordenadas dele, né? 15.75 para ficar justamente no final da mola e 1.5, que é a metade do desenho aqui. Aí eu vou com o botão direito do mouse, o botão direito do mouse e vou na parte básica aqui, aí onde tem 15.75, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse valor variando de acordo com a deformação da mola que a gente colocou, XX. essa deformação. Pronto, dá o enter aqui e o processo já começa a acontecer, né? Porque, lembra, né? A força, né? A deformação da mola, ela está sendo igual a menos a força dividida por K, né? Nós isolamos essa equação aqui da lei de Rohn. Aí a gente percebe agora que o ponto dele já começa a fazer o movimento. Por quê? Porque naquela fração que nós criamos, né? A partir de isolar o X, se a gente variar aqui os deslizantes, né? A gente está variando aquela fração, né? E a situação aqui está se encaminhando para o que a gente quer, né? Pois bem, então, continuando aqui para a gente não perder muito tempo, então, veja, né? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa que o desenho da mola, ele se movimente junto com o ponto dele, Para dar o efeito da compressão e da distensão da mola, né? O que a gente vai fazer? A gente vai aqui com o botão direito, clica com o botão direito da imagem, vai aqui em propriedade, aí aqui na posição do objeto, né? Você lembra que a gente colocou no ponto inferior no ponto inferior da mola, né? Que é o ponto B, 16, né? 16, está aqui na áudio de áudio, onde eu estou passando a mola, está de azul. 16 ponto, 16x e o y0. Então, agora, a gente vai alterar isso aí, né? Para ele fazer esse movimento, né? A mola está fixa aqui em 16, aí a gente vai colocar o 16 mais, também variando de acordo com a distensão e a compressão da mola, né? 16 e o y aqui para ele, né? Zero. Então, agora, a gente percebe o seguinte, a gente percebe o seguinte, que o conto, tem alguma pergunta? Eu escutei um barulhinho aqui? Não, né? Então, pronto. Daniel me diz uma coisa, Daniel Afrânio, não havia como já ligar, fazer essa ligação da deformação ao próprio ponto B, não? Ou seja, não é necessário criar um outro ponto para fazer essa ligação? É porque, assim, esse ponto aqui, eu estou colocando ele, é só para efeito didático que a gente percebe nos livros, a força, ela não é colocada. Entendi, entendi. Aí foi só por isso, mas aqui, assim, para a ligação. Tranquilo, tranquilo, ok. Bom, pronto, aí, feito isso, né? Como a gente acabou de mostrar, O que foi que nós fizemos? Nós fizemos, nós fomos na imagem, né? A imagem aqui, e alteramos a posição da mola para que ela se comprime e se distenda de acordo com a variação da força ou da constante dela, né? E o efeito agora, está aplicado, ou seja, ela está se movimentando junto com o ponto D, tanto faz, se a gente mexe aqui a constante dela ou a força, né? Pois bem, então, continuando aqui o processo, né? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar dois segmentos, né? O primeiro segmento vai ser fixo, e esse segmento, o segmento fixo, ele vai indicar a posição inicial da mola, é o segmento fixo, e o segmento que vai estar livre, vai indicar a variação da deformação da mola, né? A gente percebe que no início, né? No início aqui, a mola, ela estava nessa posição, né? Só olhar para o ponto B aqui na gênera de áudio, 16, X e Y, 0. Então, vamos criar um segmento fixo para esse, para esse, essa posição, né? Então, a caixa de entrada, a gente escreve segmento, segmento, ponto, ponto, né? Então, esse segmento aí, o ponto fixo, vai ser o ponto em que ele, ele delimita a mola, né? Que vai ser 16,0, né? Que é o ponto onde a gente iniciou, né? A gente fixou a mola, onde ela está aí em repouso, digamos assim, e o outro ponto, né? O outro ponto vai ser a altura qualquer, né? Eu vou escolher aqui o X,16, né? A gente está pegando um segmento que é vertical, ou seja, vertical paralelo ao X, 16, o X,9, né? O Y,9. Então, tem esses dois pontos. Você vê que a prévia aqui do segmento já foi construída, né? Como está bem fininho aqui, eu vou logo nas propriedades e vou logo ajeitar aqui a espessura dele para ficar melhor. de ver e vou mudar o estilo aqui dele, eu vou deixar tracejado. Aí, é isso que eu estou fazendo, eu vou mudar um pouquinho a espessura dele e colocar aqui nessa aba estilo, eu escolhi o tracejado. Então, pronto, esse segmento ele está fixo para indicar que essa é a posição inicial da mola, quando a gente começou. agora a gente vai criar o segmento livre, que ele vai indicar a variação da distância da mola. Então, a gente vem aqui, aperta aqui nesses pontinhos aqui só para recuperar o comando, para não ter que escrever tudo de novo. Então, a gente vai escrever o próximo segmento. O x dele para a gente pouco importa, porque ele vai estar livre mesmo, eu vou escolher 20, 20 mais x, x, quem é o x, x? É a variação da mola, que a gente definiu quando isolamos essa equação aqui, a equação da força. E o final, o ponto final desse segmento, o x dele continua sendo 20, mais x, é o mesmo x, e a altura a gente vai deixar em 9 também, para ficar igual ao outro segmento. Então, está aí a prévia do ponto construído, agora aqui no pincelzinho copiar o estilo aqui do primeiro para o segundo para que ele fique do mesmo jeito, tanto a espessura quanto o estilo do objeto. A gente percebe que agora ele é o ponto livre, ou seja, a distância dele, a distância desse ponto, desse segmento fixo, primeiro, que a gente criou primeiro, para a distância do segmento livre vai nos dar a variação da mola, a variação da compressão ou da distensão da mola. É só mudar aqui a costa da mola. Então pronto, vai fazer isso, ele vai ter essa responsabilidade, de dar essa referência para a gente. Pois bem, aí feito isso, o que vamos fazer? Só para indicar só para indicar aqui a situação toda, nós vamos colocar aqui alguns vetores para dar esse efeito aqui para ficar visualmente mais bem apresentado. Então, na opção vetores, a gente clica aqui no ponto 4, do X, e vamos marcar aqui nesse primeiro vetor, aqui, é o ponto final dele. Se por um acaso ele não tiver caído em cima, vamos fazer o teste, está movimentando em cima, se não tivesse se movimentando em cima, não tinha problema não, era só a gente ir, por exemplo, aqui, se o ponto G não tivesse caído em cima, a gente ia no ponto G, pegava aqui as coordenadas dele, deixa eu ver aqui, não precisava fazer isso, mas enfim, o que eu estou querendo dizer, se por um acaso o ponto G não tivesse caído em cima do segmento, a gente poderia vir aqui, mudar as coordenadas do ponto G para as mesmas coordenadas do ponto do segmento, se não tiver conseguido entender essa parte aí, eu posso fazer para a gente não ficar com nenhuma dúvida, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, deixa eu só voltar aqui, eu estou dando o controle para ficar bem explicado, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você criou aqui, você escolheu uma altura, uma altura aqui para indicar como é que está variando esse processo, aí eu escolhi aqui, digamos, eu quero que essa daqui seja a distância, seja a variação final, aí digamos que eu errei, deu um clique aqui fora do segmento, quando eu estou variando aqui o vetor ele não está variando junto com o ponto, aí foi o que eu disse, se você tivesse errado não teria problema nenhum, você poderia vir aqui, poderia vir aqui no ponto, aí você escolhe, ora, como é que esse ponto aqui está variando, como é que esse objeto aqui varia, ele está variando de acordo com as coordenadas do vetor, coordenada desse vetor aqui, deixa eu abaixar aqui, então você pode ajustar ele para cima do segmento, mesmo em cima do nosso segmento criado, como, você já definiu que a altura aqui é 4, você pode definir as coordenadas dele como sendo essa daqui, 20, mais xx, dá o entre vezes foi, por que que eu sei que é 20 mais xx? Lembra que quando eu estava fazendo os segmentos, aí ele caiu mesmo em cima agora e resolveu o nosso problema, se a gente não tivesse acertado, lembra que quando eu estava fazendo os segmentos, o x dele não era 20 mais xx aqui na caixa de entrada? Então pronto, resolveria esse problema, é outra maneira de fazer sem ter essa questão, né? Pois bem, aí ele faz o movimento junto, aí aqui nós vamos criar um texto, né? Vamos criar um texto aqui, esse textozinho aqui ele vai indicar para a gente o espaço final do objeto, então L, eu posso colocar x, sem problema nenhum, L underline F, L underline F vai indicar o espaço final, aí eu copio o estilo, pego aqui o estilo, aplico aqui no mesmo texto da lei de Ruan, que aplico para cá, aí a gente percebe que essa parte aí não está variando junto com a variação da força, então a gente vem aqui, clica no botão direito, vem aqui em propriedade, a posição do objeto, aí a gente vem, apaga isso aqui, né? Apaga isso aqui, a posição é 9, vamos deixar em 9 mesmo o x, mais ou menos, 9 mais x, x, que é a variação lá, né? Variação daquela razão que nós fizemos inicialmente, e a altura aqui, 9, a altura aqui 5, aliás, 5, aí está aí, quando a gente der o enter, ele já fica na posiçãozinha, dele, e o que é mais interessante disso tudo, é que agora, como ele está variando junto com a distância, ele acompanha o movimento, o texto, né? Ele faz esse acompanhamento. Aí, dando continuidade aqui o processo, nós vamos criar o espaço, espaço final, né? Vou clicar aqui em 8, espaço inicial, aliás, em 8, e no segmento fixo, né? Nesse segmento fixo aí, que ele vai indicar para a gente, o espaço inicial da mola, né? Vou clicar aqui, L underline I, que é, ou L underline 0, né? Não sei como é que, como é que os livros chamam, não estou muito lembrado, mas eu acho que é L underline 0, para indicar, se não entrar assim, não tem problema não, a gente vem aqui, clica aqui na tec, clica aqui em raiz e frações, aí tem aqui o índice, né? Aí no lugar do X, a gente escolhe o L, e no lugar do A, a gente escolhe a letrinha para ficar embaixo, o 0, e fica L underline 0. Beleza, eu vou copiar o estilozinho para ele também, pronto, está copiado aqui o estilo, só subir um pouquinho aqui para não ficar feio, daqui a pouco a gente limpa a figura todinha, porque os, está ficando muito carregado, aí ele não precisa variar, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, ele não precisa variar, o espaço inicial, aí então, agora, nós vamos criar agora, um outro vetor, esse que vai indicar, esse vai indicar a variação, opa, esse vai, clica em vetor, esse vai indicar a variação, aqui, esse vai indicar que a variação, que vai ser a distância entre o segmento fixo e o segmento livre, aí vamos botar um textezinho para ele, para dizer para ele que isso vai ser a variação, você vai aqui na marca do LaTeX, para entrar como LaTeX, vem aqui nos símbolos, aí a gente tem aqui nos símbolos o delta, escreve o delta, delta, vou botar L maiúsculo, eu vou copiar o estilo aqui para essa letrinha também, para essa letra também, pronto, beleza, isso vai indicar a nossa variação, aí agora, eu também quero que isso aqui vá se movimentando junto com o movimento, aí você vai com o botão direito do mesmo jeito, aqui os objetos, aí a posição aqui do objeto, ele já indica aqui a posição que estava, eu vou deixar 18, 18 mais, 18 mais XX, que é a variação da mola, ele tenta acompanhar junto, e a altura eu vou deixar em 7E, do jeito que a gente colocou, pois bem, a gente percebe que ficou assim, eu quero que fique bem no centro aí, bem perto, então o que a gente faz? Dá os ajustes, eu coloquei 18, vou colocar 16, aí dou o entra, pronto, ele veio mais para cá para o meio, para cá para o meio, então já está tudo mais ou menos, pois bem, aí agora, por último, por último aqui, a gente vai fazer o seguinte, vou ver aqui, tem as anotações aqui, para a gente não se perder nessa conta, pois bem, aí agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver que está derrubando aqui as coisas, aí a gente, feito isso, feito essa situação toda, peraí, gente, que eu estou segurando aqui, aqui que nós vamos fazer, nós vamos fazer o outro vetor, que vai indicar a força, né, que está sendo aplicada na mola, só para efeito didático, como o professor Afren mostrou há pouco, né, que se pude ou não, pois bem, então a gente, a gente está fazendo aqui um vetor, que ele vai indicar a aplicação da força, né, só que eu também, a gente também quer que o L acompanhe, está vendo que o L está fixo, aí não presta desse jeito, não dá certo não, tem que deixar o L fazendo um movimento aí, também junto com os objetos, então eu vou colocar o seguinte, propriedades, botão direito, propriedades, e vou colocar ele também para variar, com a variação da mola, que é XX, e a altura, a altura aqui, eu vou colocar 1,5, né, 1,5, que é a metade da imagem, é para ficar bem alinhado, alinhado com os dois pontos, o ponto C e o ponto D, aí agora ele está fazendo o movimento junto, ficou muito grande, talvez, se tinha ficado muito grande, a gente diminuiu aqui um pouquinho, olha aqui, aí a gente vai colocar 22, a gente coloca 20, 20 mais o XX, que é a variação da mola, dá o Enter aqui, e diminuiu. Modelando o Klinger, ele levantou a mão agora. Opa, pois não. Tá? O Delano e o Afrânio, levantaram a mão, perguntas? Opa. Pois não. Não está aparecendo... O quê? Desculpe, eu levantei a mão sem querer, pessoal, desculpe, vou baixar aqui mesmo. O compartilhamento, está como se fosse um atraso, está só uma mola. Está como se fosse um atraso da apresentação? Está só a mola, distendida, a reta pontilhada F e a G. Aí eu acho que você está fazendo alguma coisa e não está aparecendo. Para mim aqui está aparecendo tranquilo, se eu quiser, eu posso sair e entrar de novo. Está fixo. Aqui está normal, viu, Daniel? Aqui está normal, eu estou vendo que você está fazendo tudo, o movimento. Pois é, para mim também. Para mim também está normal. E aí, eu posso continuar ou a gente tenta ver como... Pode continuar. Depois a gente verifica essas questões. Está bom? Vamos fazer assim. Talvez a pessoa pode ter travado a máquina da pessoa, não sei, um aspecto. A pessoa sai da sala e entra de novo para ver se atualiza. Se tiver... Ronaldo, Ronaldo. Oi. Vamos fazer o seguinte. Essas questões ele pode ver depois. Deixa pelo menos ele terminar a atividade. Depois a gente vê os erros da atividade. Está bom? Isso. Então vai, termina, Daniel. Beleza. Aí agora... Professor, se por um acaso eu estiver estourando o tempo aí, o senhor me fala, por gentileza, viu? Está, vai tranquilo. Então vamos lá. A gente vai agora... Vamos aqui criar um outro texto aqui para representar a força, a força do objeto. Eu vou aqui na tex, escolher a parte de acento e vou colocar aqui dentro o F, para que o F fique indicado na noção de vetor. Vou só apagar aqui essa... Só no vetor A, o vetor A está dando desde em cima do F. Vou tirar aqui o rótulo dele. Pronto. Beleza. Aí, agora, eu vou também colocar esse F. Também vou colocar o botão direito do F e colocar ele para caminhar junto, com o procedimento aí todo. O ABCD mais XX, que é a deformação. Aí, a altura dele, a altura dele eu vou deixar em 12. Se por um acaso tiver ficado... Eu vou acertar aqui, porque ele está mesmo em cima, ele está muito feio. Eu vou colocar aqui para... 2.75, para ver se ele... É, ficou um pouquinho em cima. Está o fio. Ele está muito encostado. Eu vou só tentar botar ele um pouquinho mais para frente. Bom, está feito. Eu troquei aqui para 19. O X19 mais a variação e a altura 2.75. Lembra que a nossa altura, a metade dela é 1,5. Tranquilo. Aí, agora, eu vou em estilo visual aqui. Vou colocar o estilo aqui para o F. Vou deixar ele bem aumentado aqui para o destaque. Colocar aqui o médio. e o negrito. E o vetor... E o vetor... E o vetor foi em estilo visual também. Vou tentar ajeitar ele. O vetor aqui é o vetor A. Eu cliquei aqui nele, no botão direito. Vou deixar ele vermelho. E no básico dele aqui, eu acho que... Está bom. Então, vamos lá. Para a gente não perder mais muito tempo. Então, vamos lá. Aí, agora, o que a gente vai fazer, né? Aí, agora, a gente vai... A gente vai criar... A gente vai criar agora... Tirei aqui. Pois bem. Aí, a gente, agora, pode criar dois números, né? Na parte de entrada, né? É L... L underline... L underline zero, né? Igual a 16. Quem é esse L underline zero? É a posição inicial da mola. Ele vai entrar como número, né? Aqui, ó. A posição final da mola, L underline F, que a gente definiu aqui no nosso texto. L underline F, igual ao L underline zero, que é a posição... Que é a posição... Inicial, mais a variação da mola. X, X. Esses dois números, eles vão ser importantes para o seguinte, né? Porque agora a gente vai... Criar um textozinho, né? Os textozinhos para indicar essa variação, né? Daqui a pouco. Pois bem. Aí, feito isso... Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos na parte... Exibir. Em exibir, vamos pedir para exibir a janela de visualização 2. O que essa janela vai fazer, né? Ela vai mostrar para a gente o gráfico. O gráfico da força, né? Só diminuir aqui. Ela vai mostrar para a gente o gráfico da... da força, variando com respeito com respeito a deformação da mola. Deixa eu só trazer esse... Eu vou exibir aqui, janela de visualização 2. Aí agora eu vou criar um ponto, né? Um ponto nessa janela. Esse ponto eu vou chamar de ponto 3, que na entrada, né? A gente tem que estar com ela selecionada, né? Você percebe que fica meio que preto aqui, indicando que a janela que eu estou usando está selecionada. Eu clico nela para selecionar. A janela é 2. Aí eu vou no ponto, né? No tal... No ponto P. Esse ponto P, eu vou colocar ele da seguinte maneira. Ele vai ser, ó... Vou colocar em módulo, em módulo, vou colocar em módulo a deformação da mola. ABS é como a gente escreve o módulo. Módulo da deformação. Isso vai ser o módulo da deformação, que é XX, como a gente criou. Vígula, né? E o Y vai ser o F. O F é a força, né? A gente percebe que já tem uma prévia. Uma prévia criada aqui na... No preto aqui, né? Pois bem, tem esse ponto. O ponto que está indicando aqui. Só aumenta ele para que todo mundo veja. Aumenta ele aqui para... Para assim, pronto. Aí, beleza. Aí, esse ponto aqui, ele vai fazer o movimento, o movimento da deformação da mola, né? A gente percebe que como eu coloquei ele em módulo, ele faz um reflexo aqui no eixo X e no encontro dos eixos e continua, né? Como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso assim. Eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades. Aí, aqui na barra avançada, eu vou botar uma condição para que o ponto P, ele apareça, né? Eu vou colocar a seguinte condição. O ponto P, ele vai aparecer se o X dele... Se o Y do ponto P for maior ou igual a zero, né? O dou o enter, né? O programa entendeu direitinho e tudo aí está resolvido, né? Agora, quando ele chega bem aqui, ele some. Ele chega bem aqui, ele some. Aí, tranquilo. Aí, agora, a gente só habilita o rastro aqui, né? Claro que tem mais detalhes para poder ser feito, tudo mais eu acho que já... Já peguei muito tempo de todo mundo. Aí, a gente habilita o rastro. Deixa eu mudar a cor dele. Propriedade. Vou colocar de vermelho. Aí, eu habilitei o rastro. Aí, agora, ó. Agora, ele mostra, né? Ele mostra a variação aqui da mola, né? Ele está fazendo... Essa equação... Deixa eu botar a equação. Ele está fazendo a equação, né? A equação do movimento. Como a gente mostrou nos slides, né? Que a mola, né? A força elástica, ela é proporcional à deformação da mola, né? Então, deixa eu só colocar aqui a equação aqui para a gente esquecer dela. Então, a gente sabe, né? Que a força é igual... A constante vezes a deformação da mola, né? Beleza. Só dar um negrito aqui. Vou dar uma ajeitada aqui nesse texto. Pronto. E, enfim... Para ele poder acompanhar o ponto P, eu vou aqui. Botão direito no texto, aí vou para a posição do texto, aí coloco as coordenadas dele, né? Eu quero que ele se mova com o X do ponto P. X do ponto P e junto com o Y. Com o Y do ponto P. Aí, agora, esse texto vai se mover. Vê que agora ele encostou no ponto, né? Aí, agora, ele vai se mover junto, né? Junto com o texto. Aí, do mesmo jeito, aqui ele está aparecendo, né? Quando vai aqui para baixo, a gente vai e impõe também a mesma condição para ele. Aí, essa condição é avançada, aí a gente pede, né? Que ele só apareça também quando o Y do ponto P for maior ou igual a zero. Aí, pronto. Está resolvida a situação toda. Pois bem, a construção tinha só mais alguns detalhes, mas eu acho que eu já peguei tempo demais e os detalhes eram sobre os números que eu criei. Esses números aqui, o número é L underline F aqui na agenda de álgebra. Esses dois números aqui, L underline F e L underline zero, que é a posição final inicial, onde eu ia fazer a variação, a variação acontecendo à medida que a gente faz o movimento. Mas, enfim, no mais aqui, o grosso da construção está feito. E aqui a gente percebe que realmente é uma reta, né? Depois a gente... Eu já vi a consistência matemática da coisa, está tudo ok. A gente percebe aqui que à medida que a mola tem uma constante maior, o ângulo de abertura dessa reta vai mudando, vai ficando cada vez menor ou maior de acordo com a dificuldade que a gente tem para deformar a mola. A gente percebe isso pela constante aqui, se a constante for muito grande, o ângulo fica bem mais aberto, né? Porque a gente sabe que a tangente do ângulo de abertura está relacionada com a constante da mola. E é isso, né? Os outros passos lá, os passos mais tranquilos, eles estão nos slides que eu vou deixar para quem quiser reproduzir a construção. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Acho que eu já falei demais. Acho que é isso. Foi bem, gente. Aí fica só alguns detalhezinhos de colocar uns textos, botar os números para variar e tudo. E a gente vê isso depois para não dar também espaço para os colegas. Tudo bem. Eu só vou pedir um favor para você. Se vocês forem no grupo que foi criado pelo João Neto, eu coloquei algumas atividades lá no grupo que eu realizei sobre controle deslizante. Beleza. Então, eu gostaria de pedir que essa tua apresentação, a que você fez, você salve e depois você coloque lá no grupo também. Tá bom? Tá bem. Eu tenho ela toda finalizada, né? Que é os detalhes que eu falei, né? Que é para limpar a figura, eu boto lá, viu? Tudo bem. Mas é que a gente já está começando, basicamente, o banco de dados das atividades, né? Então, a ideia é a gente já ir colocando, a gente apresentar, evidentemente, e ir colocando lá. Depois, cada um abaixa essa atividade, testa essa atividade também. Evidentemente, eu acredito que, vamos dizer assim, pode se encontrar ainda alguns erros. Mas isso não é a questão que é importante. O que é importante é que a gente fez a atividade. É o passo a passo. Está entendendo? Bacana. Então, eu queria ver se a Italândia está aqui, né? Italândia? Estou aqui, professor. Vamos, Lúcio. Eu acho que hoje ficaria bem melhor a tua apresentação. São 15 horas. Você tem até 16 horas para fazer a tua apresentação. Hoje, com mais tranquilidade e calma. Tá bom? Tá bom. Então, pessoal, a ideia nossa aqui é a gente, todo mundo, aprender. Tá certo? Depois, evidentemente, vai ter alguns questionamentos, tá? Então, vamos depois fazer os questionamentos. Eu vou passar a palavra para a Italândia, tá? Tá certo. Então, pessoal, na semana passada, eu iniciei, né? As minhas construções eu trouxe mais para a área da matemática em si, né? Como trabalhar essas ferramentas no ensino de matemática, com ênfase mais para a introdução ou a ampliação de alguns conceitos matemáticos. Eu vou só voltar aqui para os meus slides. Vocês estão vendo aí meus slides? Só confirmem que eu não estou mais com acesso ao chat. Estamos vendo. Pronto. Vou aqui apresentar novamente, né? Para algumas pessoas que não estavam presentes. No caso, na semana passada, eu trouxe uma primeira construção bem simples. Se puder, se puder, está lá. Tira o menu que está aparecendo. Aqui do GeoGebra, né? É. Tira esse menu para a gente poder visualizar direitinho, tá? Pronto. Ok. A gente recapitular o que eu apresentei na aula passada e ver que foi um avanço, né? Eu parti de um... como se fosse uma sequência didática. Eu introduzi um controle deslizante bem simples para trabalhar com polígonos. Aí, a gente acrescentou algumas ferramentas como perímetro e área. E fizemos algumas observações, né? Que foi no momento que a gente ampliasse, quanto maior o número de lados daquele polígono, mais se estendia, mais se aproximava a um círculo, né? A uma circunferência. E a minha segunda construção seria em cima dos triângulos e os tipos de seus ângulos, que seria essa investigação. Então, a primeira construção seria algo mais ou menos parecido com o que eu trouxe aqui na imagem, né? Que seria a exploração do perímetro da área e o controle deslizante, ele apenas ia modificar a fórmula do meu polígono, que eu coloquei inicialmente uma variação de 3 a 20. A segunda construção seria esse triângulo. E os controles deslizantes seriam mais para a gente fazer as alterações dos ângulos e, no caso, a exploração ou investigação do tipo daquele triângulo, né? Se era um triângulo retângulo, se era um triângulo obtuso, né? Com os seus ângulos obtusos ou agudos, né? Então, seria mais essa exploração, como eu disse, uma atividade voltada mais para o ensino fundamental 2 ou até, talvez, o primeiro ano do ensino médio. Aí, eu coloquei aqui, né? Vou deixar para a gente tentar, a partir da minha construção, tentar responder essas perguntinhas, né? Que, no caso, a minha intenção era vocês fazerem a construção junto comigo. Para, a partir daí, vocês tiverem a oportunidade de fazer os movimentos e identificar essas representações. Como, por exemplo, a primeira questão seria, represente um triângulo retângulo. Então, na construção, vocês, ou, no caso, o professor em sala de aula com os seus alunos, eles iriam explorar isso. O segundo, né? O item B, movimente esse triângulo e identifique o ângulo agudo e obtuso. Então, ele iria tentar pegar essa construção, essa simulação, e representar o que se pede, né? Um ângulo agudo e obtuso. Aí, agora, represente um triângulo isósceles, né? Então, depois desse triângulo isósceles, a gente ia fazer algumas modificações. Até para ser identificado, o seu aluno sabe que, infelizmente, alguns pensam, alguns alunos pensam que um triângulo isósceles é só quando tem dois lados iguais. Eles não observam que também seus ângulos de base são iguais. Então, eu já passei por algumas situações desse jeito. O item D, identifique a área desse triângulo. Então, ele iria calcular a forma tradicional, mas também ele poderia pegar a função lá do GeoGebra. E, no caso, o item E seria deixe o alfa igual a 54 graus e o beta igual a 20 graus. Arraste o ponto B até a abcissa, chegar até o ponto 15, né? O que acontece com os ângulos da base? Então, seria uma forma do aluno investigar, fazer a exploração, se no momento que ele faz a alteração do ponto B, se vai ter alguma mudança nos seus ângulos de base. E, por fim, qual é o valor de beta se a área do triângulo for 10,99? Mantenha o alfa igual a 54 graus. Então, essas perguntinhas eu já tinha deixado na aula passada, na nossa formação passada. Mas, no caso, como eu disse, as minhas construções ainda não estão chegando nem aos pés do João, nem do Daniel. Ainda também estou nesse processo de aprendizagem. E eu estou gostando bastante, porque tem ferramentas que, tanto o professor João como o Daniel apresentaram, que eu não conhecia. Ou eu já tinha ouvido falar, porém nunca pratiquei. Então, estou aprendendo bastante. Essa construção do triângulo que eu trouxe para vocês, para a gente ter esse movimento e essa exploração dos seus tipos de triângulos e das identificações dos tipos de triângulos, nós vamos começar a partir de agora. Quem tiver oportunidade, quem quiser construir junto comigo, eu posso ir devagarzinho para vocês irem construindo passo a passo junto comigo. Arnaldo, você está com o seu geogéber aberto aí, Arnaldo? Está aberto, está aberto o meu aqui. Está no ponto já aqui. Vamos embora, para a gente fazer passo a passo. Porque é uma construção que não leva muito tempo e que eu acho que pode ser bastante explicada pelos professores e por nós também, melhorar e amplificar. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essa malha, ocultar aqui a malha. E vamos fazer, então, ocultou aí a malha, vamos fazer um segmento qualquer. Está bom? Não vai interessar o nosso segmento. Eu vou começar aqui na origem, zero em zero, e vou colocar até cinco, por exemplo. Bom, então, construí meu segmento qualquer, iniciando na origem até no ponto B, ponto cinco. Depois disso, eu vou ocultar os meus eixos, para ficar essa visualização bem mais limpa. Eu posso ocultar também esse ponto F, né? Vou tirar ele, certo? Vou ocultar ele. Então, o próximo passo, como eu disse, nós vamos construir um triângulo e que esse triângulo vai ter os seus ângulos de base, mas, Italândia, eu não posso só construir um polígono qualquer e colocar os ângulos internos a partir da ferramenta do geogérico? Pode, mas ele pode se alterar, ele não vai ficar fixo. Então, vamos fazer esse passo a passo que fica melhor. O próximo passo é a gente criar, então, tudo bem. Aí, Arnaldo, esse segmento... Não, eu ainda não consegui ocultar o ponto F. É isso aí. Ó, você vai com a setinha em cima do F, aí com o mouse direito, vai lá em próprio... Ou aqui mesmo, exibir rótulo. Você pode clicar aqui, exibir rótulo, já apagou. Pronto, ok. Ok. Pronto, né? O próximo passo é a gente criar dois controles deslizantes. Só porque o controle deslizante que nós vamos criar agora não é para número, é para ângulo. Nós vamos trabalhar com os ângulos da base do triângulo. Então, vamos apertar aqui, ó, controle deslizante, ângulo, aí você observa que automaticamente ele já modifica, né? O que era A, agora virou alfa, o que era o mínimo virou zero grau, o máximo 360, e o incremento nós vamos deixar a um grau mesmo. Ok. Próximo, outro controle deslizante, do mesmo formato, né? Ângulo. Observe que... Só um minuto, Italândia. Aqui onde tem nome, no meu tem alfa igual a 45 graus. Eu tiro isso? Tire. Pode colocar só alfa mesmo. Alfa, ok. Mas se você observar, ele já fica automático aqui, ó, alfa igual a 45 graus. Ok. É isso que eu notei, porque mesmo eu tirando ainda ficou. Pronto. Mas deu certo? Você criou aí os dois controles deslizantes? Sim, tá ok. Os dois com ângulo, né? Com o mesmo ângulo, no caso. Não, um é o alfa e o outro é o beta. Sim, é. Ele entra automático, eu acho, né? Ele já vai automático. Exatamente. Aí o próximo passo que nós vamos fazer é identificar esses ângulos de base. Mas para a gente fazer isso, nós vamos usar aqui, ó, ângulo com amplitude fixa. Tá bom? Para quando a gente for movimentar o triângulo, ele não se alterar. O que é que não vai se alterar? No caso, o ângulo vai ficar fixo naquele espaço, naquela inclinação. Então, a gente clica em ângulo com amplitude fixa. Certo? Primeiro, eu vou colocar aqui, apertar no ponto B, depois no ponto A. Aí vai aparecer essa janela aqui, ó. Ângulo 45 graus. Eu vou apagar o 45, colocar o alfa, que é o meu controle deslizante, que ele vai variar, né? De zero a 360. Aí observe outra coisa, que ele vai ficar no sentido anti-horário mesmo. Então, de novo, tá bom? E onde é que eu coloco esse alfa? Onde é que eu vou achar o alfa? Você clica nesse alfazinho aqui do lado, Arnaldo, ó. Quando você clica, aparece uma janelinha com vários simples matemáticos. Peraí, deixa eu ver se eu estou achando aqui. Não achei ainda. Não, ó, vamos lá de novo, ó. Você vai lá em ângulo com amplitude fixa. Eu estou aqui nessa janela, só que eu não estou achando onde é que eu vou inserir aqui o alfa. Ó, o símbolo. Abriu aqui minha janela, eu vou apagar o 45, certo? Sim. Vou clicar aqui nesse alfazinho aqui do lado, ó, no cantinho. O meu não tem isso aí. O meu não tem. Não tem? Qual é a sua versão? O meu é o 6, a versão 6. Não consegui baixar a 5. É verdade, Arnaldo. Eu também tinha a versão 6, eu instalei a primeira 6, e não encontrei essa opção, não. Ah. Verdade. Aí eu tive que instalar a 5. Depois que eu assisti um vídeo do professor Sérgio Dantas, que ele falou muito bem da 5, eu não, então vou ficar na 5 mesmo. Então, infelizmente, não tem, né? Aí eu não... É, eu não encontro aqui, encontro alguns símbolos aqui, mas não encontro o alfa. Mas, ixi, então, tente, altere aí para qualquer outra letra que tem, aí depois você altera lá no controle deslizante. É, eu vou colocar um A aqui. Colocar um A aqui, depois eu mudo lá, né? No controle deslizante. Aí, depois que a gente fez o B para o A, agora nós vamos fazer do A para o B. O inverso. Apaga novamente o ângulo de 45. Agora eu coloco o beta e eu altero também aqui o sentido, ó. É o sentido horário. Antes era o sentido anti-horário, agora é o sentido horário. Ok. Se você observar, nós já temos aqui um triângulo. Alfa igual a 45 e beta igual a 45. Mas eu não quero só isso, eu vou formar um triângulo, né? Então, agora eu vou traçar duas retas. Passando por esses pontos. Do B passando no A linha. E do A passando no B linha. Ok? Vou fazer um ponto de interseção entre essas duas retas. Porque depois disso, eu vou fazer um polígono entre esses pontos. Ó. Um ponto de interseção. Dá só uma paradinha aí, Tavanda. Dá só... Diminuir aí o teu ritmo só um pouquinho. É. Tá rápido aqui. Eu também parei. Eu parei também. Não consegui acompanhar, não. Espera aí. Vamos voltar de novo. Vamos fazer vagarosamente. Porque, veja bem, a gente está gravando em vídeo, né? Eu procuro evitar, nesse momento, o aspecto da interação, tá? Porque no vídeo, depois eu posso voltar quantas vezes for necessário e ver. Então, tenta explicar bem explicadinho, tá? Como funciona o processo para que a gente possa acompanhar, tá? Tá certo. Então, ó, vamos lá. A gente conseguiu construir esse primeiro ângulo, né? Usando lá a ferramenta ângulo com amplitude fixa. Aí, no caso, para quem está com problema de inserir o alfa, aí a sugestão que eu dou é modificar, né? Colocar o símbolo que aparecer na opção de vocês e depois modificar no controle deslizante. É uma solução. Então, como eu já fiz aqui o ângulo alfa, né? Igual a 45. 45 é porque está aparecendo aí, mas eu posso modificar aqui. O que eu modificar aqui vai aparecer lá. Aí, por automático, ele já deixa em 45. Eu vou agora construir o outro lado, né? O outro ângulo da base. Então, eu vou lá novamente em ângulo com amplitude fixa. Dessa vez, eu vou aplicar, eu vou clicar no ponto A até o ponto B. Aí, vai aparecer essa janela. Eu vou apagar o 45 e vou buscar o meu beta. Certo? Outra coisa que eu vou ter que alterar também é o sentido. Para o alfa, eu coloquei o sentido anti-horário. Mas, para o beta, eu vou colocar o sentido horário. Certo? Então, ficou assim. Como eu disse, né? Esse controle do exame, a gente já consegue observar essas alterações aqui do ângulo, né? Que está variando de zero a 360 graus. Próxima coisa que a gente vai fazer é deixar, é criar, né? o nosso triângulo. Por enquanto, eu não posso traçar uma reta para cá e para cá e fechar meu triângulo. Seria interessante a gente deixar a partir do ponto de interseção entre essas duas retas. Então, eu vou traçar as minhas duas retas. Vou lá em retas, né? Na opção reta. Não seguimento de reta. Eu vou em reta mesmo. Clico no ponto A até o ponto B. A minha intenção é fazer a interseção entre elas, né? Clico do ponto B até o ponto A. Então, está aí. A gente já tem uma visão prévia do polígono que nós vamos construir. Que no caso, seria o triângulo. Já temos uma visão prévia. Mas eu quero transformar isso aí em um triângulo. Eu tenho que ter três pontos, né? Eu já tenho o ponto A. Eu já tenho o ponto B. E falta o meu ponto C, né? O meu terceiro ponto, por exemplo. Então, eu vou ter que clicar, né? Aqui entre essas duas retas um ponto de interseção. Como é que faz aqui o ponto de interseção? Eu vou lá. Está dando certo aí, Arnaldo? Agora? Mais ou menos. Porque como falhou aqui o meu controle deslizante, aí ele não está mudando. do jeito do teu, o teu ângulo aí. O meu controle deslizante não está mudando. Apesar de eu ter renomeado ele já. Não deu certo, né? Por depois, qualquer coisa te ajuda a baixar o 5, viu? Tá. Tá bom. Obrigado. Aí, a gente vai lá. Agora, interseção entre dois pontos. Então, eu clico aqui, ó. Na reta B, na reta, como é o nome dela? Na reta G. E na reta H. Então, o nosso ponto de interseção ficou aí o ponto C. Como eu já disse, né? Nós temos uma visão prévia desse polígono. Então, vamos realmente dar um modelo nesse polígono, né? Um formato. Então, eu vou lá em polígono, clico no ponto A, clico no ponto B, clico no ponto C e volto para o ponto A. Tá aí o nosso polígono. Mas, se você observar, a nossa paisagem tá muito poluída. Então, vamos ocultar, né? Vamos organizar aqui primeiro minha janela, que não tá organizada, né? Minha janela de álgebra. Vou organizar aqui por tipo de objeto, que é melhor. Então, ó. Tá aqui a minha janela de álgebra e vou começar a organizar essa minha construção. Essas retas só teve a intenção para me ajudar a identificar o meu polígono. Então, eu já posso ocultar essas retas, né? Que é a reta G e a reta H. Então, eu só fiz ocultar elas lá na janela de álgebra. Próxima coisa que eu posso ocultar o A' e o B', né? Então, eu posso ocultar o A' e o B'. Posso organizar aqui, ó. Se você observar, o ângulo que eu chamei de alfa e de beta não tá mais com o nome alfa e beta. tá com esses outros símbolos aqui. Mas eu posso deixar apenas o valor. Eu clico em cima deles, vou lá em propriedades, tanto faz eu clicar na janela de visualização ou na janela de álgebra, certo? Eu vou lá em básico e no lugar de nome e valor, eu vou colocar só apenas valor. né, observe aí, ó. Tirou o símbolo que tava e tá só apenas 44. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Eu clico no ângulo, vou lá em propriedades, básico, e coloco apenas valor. Tiro o nome valor e deixo apenas valor. Então, temos aí, ó, um triângulo isósceles, né, de ângulo 44 graus, a sua base. Mas não é só isso que a gente pode melhorar, né, pra ficar uma visão mais limpa pros nossos alunos. Eu posso tirar aqui, né, dependendo, vai depender do professor, a exploração que ele queira fazer, esse segmento ABC, né, ele pode colocar números, pode colocar as medidas, ou pode ocultar, né, você clica lá em segmento, lá na janela de álgebra, clica lá em segmento, vai com o botão direito e exibir, é, vamos ver, é melhor, exibir rótulo. É exibir rótulo? Peraí. Tá travando o computador. Ah, não, não é isso, não. Volta. Peraí. Não. Tem, não, deixa assim mesmo. Próximo passo. A gente já tem, pessoal, aqui, ó, vamos só movimentar. Ó, se você observar aqui, ó, tudo que a gente altera já tá fazendo a modificação aqui dos seus lados, dos seus ângulos. mas a minha pergunta, agora volta pra minha pergunta, a nossa construção já tá pronta. Vou só melhorar aqui, ó, o ponto A tá um pouquinho escondido, vou arrastar o ponto A pra cá, ponto B pra cá, só o pontinho mesmo, pra ficar mais visível. Eu tinha conseguido ocultar isso aqui, agora eu não consigo mais. Ah, tá. Pronto, ó. Tá pedindo como fosse de um por um. Eu tô ocultando de um por um os rótulos, ó. O F voltou, né, eu tô ocultando de um por um. Eu fui lá em segmento, com a mão direita, exibir rótulo. No caso, ocultou esse meu segmento, né, só o nome do segmento. Se fosse o valor, eu poderia colocar a opção, né, ir lá de novo em propriedades e valor, como a gente fez anteriormente. Voltando, aí no caso, a minha construção do meu triângulo já tá pronta. O controle deslizante, no momento que eu faço as minhas alterações, as minhas modificações, é o que eu vou explorar, né, investigar com os meus alunos pra tentar responder essas perguntas aqui. represente um triângulo retângulo, né, então, o aluno teria a oportunidade, a partir dos conhecimentos prévios dele, fazer pra ele, o que é que identifica um triângulo retângulo? O seu ângulo de 90 graus. Então, eu iria deixar um dos seus ângulos, né, a intenção seria o aluno ter essa percepção, esse conhecimento prévio, o ângulo de 90 graus. Ah, mas vai ficar muito chato ele fazer de um por um. Mas, eu já fiz uma prática parecida com essa com meus alunos, e eles, pera, eles ficam assim, aquela animação. Ah, tá quase chegando, ixi, passou um pouquinho. Esse movimento que o papel e o lápis não oferecem, né, e o GeoGebra, por ser dinâmico, oferece, pelo incrível que pareça, faz uma motivação nos alunos, né, causa essa motivação. Então, eu vou só arrastar um pouquinho meu triângulo aqui para baixo, só para ficar melhor a visualização de vocês. Então, aqui, a nossa primeira pergunta já foi resolvida, né, represente um triângulo retângulo. Movimente esse triângulo e identifique os seus ângulos agudos e obtusos. Como é que o aluno poderia fazer essa exploração para identificar o seu ângulo agudo e obtuso? Claro, né, que ele primeiro precisaria saber o que é que isso significa. um ângulo agudo e obtuso. Mas, ele, no momento que ele for explorar aqui, né, identificar, ah, está aqui, professora, eu consegui, né, vamos supor, estou usando sempre como eu estivesse dando aula. Aqui é o meu ângulo obtuso, que ele está medindo maior que 90 graus. Então, cada aluno vai ter a sua observação, vai ter a sua exploração, né? E, Solange, pode fazer só uma pergunta. Você fez a medição do ângulo C? Não, na minha construção eu não fiz, mas a gente já pode acrescentar, né, para o aluno identificar que a soma dos ângulos internos da... Então, faz a medição do ângulo C? É, só um minutinho. Eu posso, no caso, fazer outro controle deslizante, como a gente fez com os demais, ou a gente pode só inserir aqui. Não, não, não precisa, só faça só a medição desse ângulo. Você está medindo o ângulo externo. Faça a medição do ângulo interno. Tá. Agora, faça o seguinte, qual é a soma dos ângulos internos? Um minutinho. No caso, a gente faria uma coisa automática, né? Uma ferramenta automática para calcular essa soma, uma coisa... Não, não, não. Nada de fazer ferramenta, só faz a soma dos ângulos internos. A soma automática é só olhando ou aqui uma ferramenta... Não, a soma... Usa a ferramenta e faz a soma. Como assim... Na entrada, na entrada, você pode colocar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C. Não sei se pode ser assim. Não, não é a entrada. Você conhece. Aqui é a entrada. Digite A mais B mais C do ângulo. Clique em cima do ângulo A. Não aconteceu. O valor numérico. Clique em cima aqui, ó. Clique em cima. Na entrada, não apareceu nada quando eu cliquei. Certo. Mas como que ele está representado? Deixa eu só ver aqui do lado. No ângulo, ele está representado. Como alfa, beta, gama, parece, né? São os ângulos. Então, coloca a alfa, na entrada. Coloca alfa. Coloca alfa, beta e gama. Isso. Mais beta. Mais gama. É gama, né? Gama. E da Eter. Isso. Qual o valor que apareceu? Eu acho que é esse daqui, 256. Se for, está errado. Pois é. Pois é. Por que será que está dando esse erro? E essas são as questões interessantes. Uhum. O 104. Eu acho que não era o gama aquele, ó. Era o epsilon, não era, não? O C. O alfa e o gama, o alfa e o gama tem o mesmo valor. Tem alguma coisa, eles falam. Exatamente. Porque quando você... Exatamente. Então, agora, fica como uma situação desafio. Descubra onde está o erro. É mesmo, bem interessante. Até para a gente fazer essa exploração e se a gente conseguisse, tipo, na sala de aula, até para fazer com que o aluno também identificasse, né? Seria bem... Descubram onde está o erro. Descubram onde está o erro. Não importa agora se errou, não estamos todos aqui para aprender? Então, vejam só. Esse tipo de situação é a situação comum que pode acontecer na sala de aula. Eu, como professor de matemática, eu tenho que saber responder essa questão. Então, é para vocês. É porque na ferramenta do GeoGebra, viu? Quando você cria um ângulo com amplitude fixa, ele, na verdade, ele não vai retratar o ângulo que está ali no controle desusante, não. Ele vai criar um outro ângulo. e talante. Tem que prestar atenção, no outro dessa ferramenta, ele sempre faz isso. Então, quando a gente vai criar uma... Em termos didáticos, isso cria um problema, né? Como o professor observou bem, né? A gente tem que acertar isso. Mas o gama não é o C. Pois é, eu também... Eu acho que era o Y. É o Y. O Afrânio está com a mão levantada. Vamos ouvir o Afrânio. Afrânio... Mais Y, Italângia. Fazendo aqui. Alfa mais beta mais Y. Afrânio... Pode falar, Afrânio. Pessoal, é o seguinte, eu não acompanhei direito, eu não vi direito quando ela criou o ângulo C. Aí a pergunta é o seguinte, esse ângulo C não era para o GeoGebra já fazer automaticamente? Como é que foi criado esse ângulo C? Eu cliquei aqui no ângulo mesmo. Esse ângulo C, eu só fui lá na ferramenta ângulo, cliquei em um andar do segmento e no outro e formou automático. Ah, beleza. E aí ele demotou esse ângulo, ele vai na sequência alfabética do alfabeto grego, não é? Sim. Ele criou... Eu pensava que quando a gente institui esse ângulo C automático, ele iria já ser contabilizado pelos demais, pelos da base. Pois é, isso. Eu pensava. Mas aí a soma é para ser de alfa, beta e o épsilon, não é? Eu fiz aqui, mas já bem está dando errado, deu 210. Ah, tá. Certo, mas aí vai estar alfa mais beta ao épsilon, não. Não, mas é porque na verdade, quando você atribui uma letra grega para o controle deslizante, ele não vai associar a mesma letra ao ângulo, ele vai criar uma outra. Pode criar um ângulo aí com a amplitude fixa e associar uma letra grega. Você vai ver que ele vai criar uma letra grega. Justamente a sequência. Deu certo, é porque eu digitei, não foi o épsilon mesmo, não, foi o outro. foi. Ok, mas agora mexam. Agora faz o seguinte, Italândia, vamos testar a atividade levando ao limite movimentar o ponto A, B e C. Vamos ver se permanece a soma dos ângulos. Parece que não permanece, Italândia. É mesmo, definido. É que nem é triângulo. É porque esse triângulo ali está degenerado. É porque o triângulo que ela fez degenerou, olha, ele está tipo no infinito, entendeu? Aí ele não ele não soma, não dá soma. Isso qualquer outro lugar. Mas se acontecer com o aluno o triângulo está lá no infinito, como você vai explicar para o teu aluno? A propriedade da soma dos ângulos internos, os ângulos têm que ser maior que zero. Porque no caso do que ela colocou aí, foi zero. Maior que zero até o infinito? Não, ela degenerou o triângulo, lá e ele não dá a soma dos ângulos internos. Eu estou tratar a utilizar, estou definido de zero até os 160 graus. Ela tem que definir de zero até os 180 graus para que eles reconheçam sempre com ângulos internos e não entre interno e externo como se dependesse da posição do triângulo. Então, ela teria que selecionar qual o ângulo. Ela teria que selecionar cada ângulo e propriedades desse ângulo e na aba base. para ver se eu consigo alterar ainda? Consigo. Olha, deixa eu tirar isso. Aqui, 180, né? Eu vou estar aqui no meu lugar enquanto eu vou vir tomar um café para você ter dois próximos pacientes. Pronto, vamos ver como ficou. Os ângulos internos do triângulo. Porque quando você vai movimentando esses ângulos internos do triângulo. Pronto, realmente, fica bem melhor porque a gente fica só até no caso. Então, não faz isso. mexe bem devagarzinho. Vou fazer um descomprinho. Aí. A partir dos 70 e pouco ele começa a ficar, tá como se fosse negativo, né? Para o outro lado. Fez uma rotação em sério. É porque você tem que trabalhar antes com a condição de existência dos triângulos, né? Exatamente. Você está indo pelo caminho certo, João Neto. Tá? Quando foi construído o triângulo, não foi pensada as condições de existência. Não se esqueça que no GeoGebra a matemática passa a ser algo experimental. Tá? Então, você está vendo uma matemática experimental aqui. e você tem que saber por que que não está sendo a soma dos ângulos internos correta com respeito à questão matemática. Esse é um problema da simulação computacional. É um problema que você passa a ter quando, por exemplo, o ponto C ele não foi pensado para ter grau de liberdade zero. o ponto C ele é livre aí. Você é livre, né? Mas eu colocando o controle deslizante para ele, não sei se tem essa alteração. Depois vou fazer até o teste. Você vai ter três pontos com controle deslizante numa construção de triângulo cujo objetivo é que a soma dos ângulos internos seja 180 graus. Ótimo, para a minha tese de doutorado esse é o tipo de situação que eu achava. É o tipo de situação que eu encontrava com os meus alunos. De uma turma de 20 alunos, tá? Eu pedia para fazer a soma dos ângulos internos já apareciam sempre três alunos que tinham a soma dos ângulos internos do triângulo menor que 180 graus ou maior que 180 graus. Tá certo? Isso é um erro de manipulação. Durante o processo em que você construía o triângulo, houve alguma falha na manipulação que depois eu vou ver quando a gente estiver gravado em vídeo. Tá? No qual decorreu essa situação. a manipulação. Professor, Rogério, o problema... O problema... Eu vou terminar de falar só um pouquinho. Eu estou tentando dar uma explicação. Então, quando nós tínhamos a seguinte situação na qual a gente estava fazendo a manipulação, tá? então, acontecia muito isso. Pode falar, Arnaldo. Não, eu estou só imaginando aqui uma possibilidade para fazer esse triângulo isósceles, no caso. se tivesse construído a base, primeiro, aquele ponto AB, se encontrasse o ponto médio entre AB, certo? E colocasse uma reta perpendicular nesse ponto médio. Então, qualquer ponto, esse ponto C, se ele pertencesse a essa reta, então, qualquer triângulo do zero ao infinito seria isósceles, no caso. Ele estaria fixo, o ponto C, no caso, não sairia do ponto médio. E você está definindo como isósceles? Os lados, no caso. Não, mas me fala o que é isósceles para você. Dois lados iguais. Perfeito. Como você determina dois lados iguais aí? Como? Como determina isso, professor? Exato, porque, veja bem, eu vou pedir para ela arrastar o C, só o ponto C. Pronto. Então, arrasta o ponto C. A distância de C a A vai ser a mesma distância de C a B. Tá. Como eu coloquei como eu coloquei o ponto C, a partir como eu criei o ponto C, a partir da interseção entre aquelas duas retas, eu não consigo movimentar ele. Por isso que perguntas, foi aquela questão que se eu arrastar o ponto B, o que acontece com meus ângulos? Tá. Mas, aproxima B. Isso você fez agora, não foi? Esse arrastamento? Usa o controle deslizante que tá aí, que tu consegue fazer o que, conseguir mover o ponto C. Pelo controle deslizante, vai. Pronto. Perfeito. Vamos lá. Aumenta, aumenta aí o valor de beta. Pode aumentar, pode aumentar, aumenta. Não tem dó, não. isso. Até que ele apareceu do outro lado. É como se... Vai, volta de novo um pouquinho. Não, pode voltar mais. Tá. Ó, aí, tenta ver a figura, tenta visualizar a figura, como que ela tá, que movimento ela tá fazendo. Não, 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 não movimentar assim, tenta diminuir a figura. perfeito. Tá. Perfeito. Perfeito. Tá, chegou um determinado ponto que o ângulo tem só quatro graus. o ângulo C, então, aqui, aqui na janela de álgebra, ele tem quatro graus. é o beta, o iota, e aqui é o quê? Não tô conseguindo ver a letrinha. Eu acho que o C aí é tal, não é não? É, eu acho que é também, mas eu não consigo ver, sou cego. pequeno mesmo, deixa eu ver se eu consigo ampliar, mas rádio não consigo não. Na janela de áudio, tu tá vendo o que acontece? Tá? Daí ele muda, daí vamos lá, aumenta agora o beta. Ó, daí ele vai pra baixo, tá? Quando ele faz esse movimento pra baixo, tá? Por que que ele faz esse movimento? como que ele transporta o ponto C, que tá lá no canto direito superior, como ele transporta pro canto direito, pro canto esquerdo inferior? Tá? Como que ele transporta um ponto que tá no canto direito superior pro canto esquerdo inferior? Como é que ele faz a mudança, né? Exato. Invertendo ainda os ângulos externos. tem erro na construção. Agora, isso daí já fica como uma lição de casa pra poder se descobrir. então, em Talândia, a lição de casa dela é salvar essa situação e botar no nosso grupo pra tentar o pessoal descobrir na próxima semana o que foi que falhou. Gisele, quer fazer algum comentário, Gisele? Não, mas eles estão. O que a gente fez anteriormente que a soma tava dando errado é porque na hora que eu fiz a soma eu não tava somando com o Epsilon. A soma mesmo é alfa mais beta mais Epsilon. Por isso que depois que a gente soma os ângulos estão acompanhando os pontos. Tudo bem, Italândia. Tudo bem, mas vamos acalmar os ânimos um pouco pelo seguinte, tá? A questão que surgiu não indica quem tá certo e quem tá errado, não. A questão, ela indica uma coisa mais importante. nós temos um problema que é de fundo computacional, de fundo matemático e tem consequências físicas na simulação que tá sendo feita, tá? Então, o que nos interessa é tentar descobrir o que está acontecendo, tá? Então, independente de qualquer coisa, ainda que a gente esteja com aquela cultura escolar ou tá certo, tô errado ou coisa do gênero, nós vamos esquecer isso, tá? A situação, ela é interessante por si e pode acontecer numa atividade que implique numa simulação física. Você já pensou se o aluno ele encontra esse tipo de erro numa situação física? Você tá entendendo? Então, isso pode ser pode ser uma coisa danosa para aquilo que a gente pretende ensinar. Entende? Então, para nós, consiste na gente tentar descobrir qual que é o erro. Tá? eu percebia também nos meus alunos quando a gente fazia os cursos no doutorado, no mestrado, eu percebia nos alunos de ensino fundamental, ensino médio e até professores do colégio militar o desconforto que havia, tá? Quando surgia esse tipo de situação, tá? Parece que mexia com algo dentro deles. mas o mais importante as pessoas acabam deixando de lado que é justamente tentar descobrir qual é o problema da situação. Tá? Então, não tente se defender com respeito a essa questão. Agradeço porque essa questão vai nos ensinar a não cometer esse tipo de erro. Tá? Então, aconteceu sim algum erro do ponto de vista do GeoGebra, não necessariamente do ponto de vista da matemática, da geometria, não necessariamente do ponto de vista físico. Tá? Até porque no mundo físico ou dá certo ou não dá certo. Tá certo? Mas com simulações computacionais pode acontecer que a simulação não bata com a realidade. Tá? Então, a gente precisa analisar, gravar esse material. Faltam cinco minutos para terminar a aula. Tá? Para terminar a nossa reunião. Tá? Eu peço que você salve como está. Coloque e coloque lá no grupo para a gente. Tá? eu sugiro que vocês tentem descobrir o que acontece. A gente começa a próxima aula em cima dessa situação. Eu gostaria de saber quem gostaria de falar na próxima aula tá? Sobre atividades no ensino de física. Tá? Como a gente está trabalhando ultimamente, a gente está fazendo duas pessoas, uma da matemática e uma da física, apresentar os trabalhos. Quem poderia da física e quem poderia da matemática se comprometer a apresentar o trabalho? Tá? Que poderia ser uma outra simulação em física, tá? Assim como foi a primeira simulação que foi feita hoje, ela foi bem dentro da área de física, tá? então gostaria de saber se o Afrânio, o Afrânio, ele pode propor algum desafio para o pessoal que valeria a pena agora, o Afrânio ou o Nildo? Oi, Rogério, o professor Nildo, ele saiu, não é? Parece que não está mais aqui não conosco. Tudo bem. Rogério, eu estava pensando em fazer uma simulação que a gente trabalhasse com discretização, a gente tinha até conversado com a Gisele a respeito, sabe? Certo. Discretização de uma equação diferencial. Certo. A gente trabalhar com algoritmozinho, tipo aquele de Euler, né? Que você vai integrando a velocidade e depois você vai integrando a velocidade em função da aceleração e depois você vai integrando a posição em função da velocidade. Mas, assim, a gente ainda não chegou ainda numa maneira, sabe? A gente está estudando isso aí. Não sei se até quinta-feira a gente já tem alguma coisa, mas seria bem interessante porque a gente não precisa conhecer as soluções analíticas, por exemplo, do sistema massa-mola. a gente sabe que a solução é x igual amplitude do movimento vezes uma função senoide ou cossenoide. Certo? No caso, se a gente resolver simplesmente usando a discretização das equações diferenciais de velocidade e da posição, a gente sabe que a derivada da velocidade é a aceleração. Certo. e a gente tem a aceleração por conta da lei de Hooke. Certo? Deixa eu escrever aqui no chat para ver se fica claro, mas vai levar muito tempo. Você tem A de x igual a ao f de x, que é a lei de Hooke, dividido pelo K. Não, peraí, desculpe, desculpe. Ficando doido aqui, peraí. Não, pela massa. Ok, isso aí é a aceleração. Aí você tem que dv de x dt é igual a a de x. Certo? Certo. E aí você tem que dx dt é igual a dx. Então, se a gente discretizar essas duas equações diferenciais aqui, certo? A gente pode obter a posição. a posição em cada passo de tempo, certo? Mas a gente está vendo isso aí, porque isso é muito legal, porque você pode botar a aceleração que quiser, entendeu? Uma aceleração bem complicada, que depende da posição, da velocidade, né? Ou das duas coisas. E aí o próprio algoritmo, ele já vai integrando e vai descobrindo quais são as posições em função do tempo, entendeu? Isso é uma coisa que o modelo, o modelo, ele fazia muito bem, sabe? Ele fazia de forma muito tranquila. E aí se o GeoGebra conseguir fazer isso, rapaz, pronto, acabou. Não tem por que a gente usar modelos mais. Então, quem que está disponível para esse desafio? Isso é interessante. no caso, no caso, a gente faria assim, a gente teria que fazer assim, V, eu vou fazer aqui, V de I mais 1, né? É igual a V de I mais A de I vezes o passo de tempo, que eu vou chamar DT. E aí o X de I mais 1 seria igual ao X de I anterior, mais o V, né? Pode ser o I mais 1 ou o V de I. Normalmente, quando você usa o V de I mais 1, ele fica mais, mais estável. Certo? Esse algoritmo. Pronto. Vamos lá, quem que gostaria de pegar esse desafio? Não sei se é possível fazer no GeoGebra. Tá, vamos ver, vamos ver primeiro quem que está disponível para fazer esse desafio. Quem que poderia colaborar nesse processo? A Frânio? Pois é, eu estou, eu e a Gisele, a gente está vendo isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, o Daniel falou que vai tentar, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Daniel? E Gisele? Diga. Vocês podem começar a próxima aula? Assim, porque como semana que vem já começam as aulas, aí eu estou no pique de terminar as simulações para o início do semestre. Mas, aí eu não cheguei a ver detalhadamente como aplicar isso no GeoGebra. Eu sei que tem como fazer isso tendo como ponto de partida uma única equação. mas eu nunca tentei equações entre aspas amarradas uma na outra, porque no caso a equação da posição ela vai ter um termo que depende da velocidade, esse termo da velocidade tem um outro link, certo? Aí seria um empilhamento de termos a serem calculados. Então, esse vínculo de equações para trabalhar discretamente eu nunca fiz. Eu já trabalhei com equações isoladas, vamos dizer assim. por exemplo, pegar a exponencial, vou discretizar ela, somente a própria exponencial, certo? Aí, esse tratamento envolvendo duas equações ou mais, eu não cheguei a desenvolver ainda. Inclusive, eu já cheguei a dar início a ver algumas possibilidades que pode ser feito. o que eu poderia dar como uma sugestão de início seria ou inicialmente nessa próxima quinta-feira mostrar como seria por equação, certo? Ou se desejar alguma outra coisa à parte enquanto eu tento ver uma forma mais completa a respeito desse ponto. Tá, vamos fazer o seguinte. Então, vamos começar na próxima semana por essa sugestão do Afrânio o Afrânio ele vai explicando para a gente, o Daniel ele perguntou se tem algum material online, tá? Ele poderia fazer um levantamento já sobre isso, a Gisele traz o que está pensando e aí a gente já começa pensando uma simulação dentro dessa perspectiva, contando ainda que temos o desafio da Italândia, tá? Italândia nos pôs um desafio, tá? E o desafio é tentar entender o que está acontecendo naquela situação, tá? Porque, gente, o importante aqui é a gente tentar descobrir como fazer de melhor maneira possível simulações que sejam plausíveis, tá? e o Afrânio ele coloca um desafio interessante na questão que ele coloca, se a gente conseguir fazer uma representação, tá? Que supere, que, não digo que supere, mas que seja equivalente ao que o Modelos fazia, nós não precisaremos do Modelos, tá certo? Então, daí, nós temos um desafio de fato, tá certo? Então, gente, eu acho que por hoje é só, tá? Vamos ver a questão da soma dos ângulos internos do triângulo, coloca a Italândia no grupo do GeoGebra, da UFC, tá? A atividade como uma situação desafio. Coloca também uma frase dizendo situação desafio para o pessoal não misturar, tá bom? E por hoje, gente, é só, eu prefiro acabar com questões que a gente tem para resolver do que questões que a gente esteja solucionando, tá? Um abraço a todos e todas, eu vou terminar a gravação agora e por hoje é só, pessoal, um abraço, uma ótima tarde, um ótimo final de férias. e aí um